Com estas imagens, Scooby, vem pra cá, coloca aí. Quantos dias, hein, nós fizemos essa matéria, hein, Camiloca? Quantos dias, rapaz, 60 dias, já foi assaltada de novo a farmácia? Meu Deus do céu, hein? Foi na manhã de ontem, lá na Avenida Hermes Fontes, no bairro Luzia, aqui na capital. É o segundo assalto aí no estabelecimento em 90 dias. Mais uma vez, comandante, o ladrão se passou por um cliente. Não é fácil não, hein, comandante Iones? Muito difícil, Cláudio. O que os comerciantes estão enfrentando em Aracaju, no interior do estado também, que nós já temos registro com relação a isso. Mas Aracaju chama muito a atenção. Isso é um absurdo, né, as pessoas não terem no seu estabelecimento a tranquilidade. Grande parte dessas pessoas que estão ali exercendo, né, são do sexo feminino. Então, a exposição e o risco é muito maior, né, Cláudio, do que possa acontecer por esses indivíduos. A intimidação é a forma pela qual eles se utilizam. Precisamos, mais do que nunca, que haja uma resposta por parte da Secretaria de Segurança Pública. Nós não podemos imaginar que está tudo tranquilo. não está tranquilo, é algo muito preocupante. E a gente observa, Cláudio, que esses fatos vêm de um tempo para cá, né. Parece que o governo do estado não deu a resposta necessária de que os policiais precisavam e parece que os crimes estão ressurgindo. E isso está colocando a população assustada, preocupada e a cada dia a mais pedindo e clamando por segurança pública em nosso estado. Infelizmente, estamos vivendo num estado de insegurança.